Salve, galera do Android Zero, aqui fala o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Game, no canal do Jogador Android. Bom galera, hoje eu agradeço a vocês mais um Mobile Game News, recheado com super notícias, e no vídeo de hoje eu vou falar exclusivamente sobre o game World of Kings. E se você não conhece, o World of Kings é um game de MMORPG de mundo aberto, muito parecido com o World of Warcraft. É exatamente isso que chama muita atenção para o game. Muitos elementos no game, como por exemplo, personagens, cenários, ambientação, fazem com que o game chegue até mesmo a ser chamado de World of Warcraft Mobile. Na sua versão original chinesa, o game é oferecido pela Tencent Games, e agora no seu lançamento global, ele está sendo oferecido por uma empresa chamada Zilong. Se você realmente não conhece o game, eu vou dar mais alguns detalhes aqui, trazendo as características do game, para que vocês possam já estar conhecendo e entendendo um pouco mais sobre o game. Também trazendo as notícias do lançamento global, e uma super notícia que estourou hoje, top demais, que eu sei que vocês vão gostar muito. Então galera, não acelera o vídeo, não adianta o vídeo em momento nenhum, para você não se perder, e assiste até o final. Se estiver chegando agora, já vai deixando o like para garantir, se não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Então galera, sem mais delongas, a gente vai começar a descrever o jogo aqui para vocês, da seguinte maneira. World of Kings é um deslumbrante MMORPG de fantasia 3D, com muitos campeões e lendas épicas, que acontecem em um gigante mundo a descobrir. Mapa enorme e ininterrupto de 2,6 quilômetros quadrados. Quatro raças, nove classes base e 27 avançadas. Desafio e masmorras épicas com jogadores globais. Excelente experiência de invasão. Há também várias mecânicas PVP, como empurrar carrinhos, capturar bandeiras, ocupando fortalezas, arena da justiça e muito mais. Você pode até mesmo experimentar a emoção e o momento impressionante em que centenas de jogadores estão lutando ao mesmo tempo no cerco da guilda. A guerra continua. A medida que a sombra do dragão negro avança sobre o planeta Ideon, você deve acender a chama da esperança para libertar o mundo das trevas intermináveis. Em frente a esse poderoso ser maléfico, seja um herói, torne-se o salvador a muito esperado do reino. Então galera, só a apresentação inicial, digamos que o prefácio do jogo já deixa a gente com bastante expectativa de um jogo bem emocionante. E um destaque aqui que chama muita atenção é o quesito das 27 classes, mano. É muita coisa, são muitas variáveis para você fazer com o seu personagem. Levando em conta também que o jogo não é de Enderlock e não tem distinção de classe por raça. Eu vou explicar para vocês isso um pouquinho mais claro aqui agora. No caso são 4 raças, cada uma com sua própria história. 9 classes com 27 especializações avançadas exclusivas. Mais de 100 montarias diferentes e animais de estimação. Também vão ter diversos tipos de estilo de moda variados, que seriam os outfits, no caso. Para você diferenciar seu personagem dos demais. Vai falar um pouco já sobre a parte de ação do game. Começando pelas masmorras, que vai dizer aqui. Dezenas de masmorras com vários níveis de dificuldade. Tanque, curandeiro, DPS. Brilhe em seu papel e leve sua equipe consigo. Obtenha equipamentos lendários de masmorras. Tamanho de grupo entre 5 e 25. Mano, bem grande, velho. Bem da hora. O PVP. PVP massivo em tempo real. Envolva-se em batalhas PVP em tempo real para reivindicar a glória suprema. Capture bandeiras, carrinhos e recursos. Caminhos diferentes para a vitória. 20 em 20. Enormes mapas de campo de batalha onde você luta por honra. Caramba, PVP 20 vs 20 é maneiro, velho. Mapas de PVP gerados aleatoriamente em grande batalha de guildas criadas para encontros inesquecíveis. Então, galera, teremos bastante guerra de clã no jogo, né? O que é bem top. PVP massivo de grupos bem grandes aí. PTs de 5 a 25. Isso foi bem interessante também. Eu achei aqui. E para a gente finalizar, vai estar falando sobre o mundo de fantasia do game, né? Que é um mundo aberto gigantesco. Para ser mais específico, um mapa de 26 quilômetros quadrados. Esperando por você para explorar todos os seus recantos. Uma história bem narrada, ricamente contextualizada e com os personagens únicos. Tundra, deserto, selva tropical. Aproveite o cenário de tirar o fôlego enquanto procura pistas escondidas. Bom, quis dar essa explicada básica aí, porque muita gente pode estar chegando agora, não conhece o jogo, não sabe mais ou menos o que está se passando. Então, já fica aí bem explicado que vai ser um jogo bem incrível. Então, agora, sem mais enrolação, bora partir para o que interessa e vamos falar sobre as datas de lançamento do game. Ontem, no dia 14 de maio de 2019, foi publicado no Facebook a data de lançamento do game na forma global dele. Basicamente, deva ser um soft launch. Não sei se essa realmente será a forma oficial definitiva, mas já vai ser lançado aí. E eu vou estar trazendo aqui para vocês, vou ler a notícia, vou mostrar aí para vocês, como eu sempre gosto de fazer, para ficar uma parada mais bacana. Então, sem mais delongas, bora lá. Finalmente, posso dar a resposta à sua pergunta definitiva sobre quando você poderá jogar o World of Kings. Sim, está certo. Estamos oficialmente vindo. No dia 30 de maio, você poderá entrar no fascinante mundo de World of Kings. Obrigado a todos por serem tão pacientes e apaixonados pelo nosso jogo. Mas não vá embora ainda. Nos próximos dois dias, haverá mais notícias explosivas. Então, aí vai vir um spoiler aqui, né, dizendo que, ó, vamos recrutar jogadores de Elite para fazer algo enorme. Por favor, prepare-se e verifique constantemente nossa página para acompanhar. Você terá a chance de ganhar todos os tipos de recompensas valiosas. Então, a galera vai dizer aqui, né, que faça só, o jogo vai estar vindo aí no dia 30, o que é uma coisa muito bacana. E sobre essa notícia bombástica, explosiva, que eles falaram também, vou estar falando aqui para vocês. Desde já, eu quero lembrar que os links, mano, vão estar na descrição da página do Facebook, do site oficial e do pré-registro na Play Store. Não esquece, mano, de se pré-registrar para você estar pegando o jogo aí de cara. E a notícia que eu quero dizer para vocês, realmente, mano, é uma notícia bem explosiva e bem interessante. O jogo vai estar liberando um early access, sim, um acesso antecipado para alguns jogadores. E eu vou ensinar vocês aqui agora, lendo para vocês como eles deixaram descrito lá no Facebook, como você vai estar conseguindo participar do early access. Vai ser restrito para algumas pessoas e qualquer um pode ser qualificado para estar entrando e, ainda por cima, convidar amigos. Então, sem mais enrolação, bora aqui ler a notícia completinha para vocês, rapaziada. Todos os dias, ajoelho-me diante da porta do nosso patrão e, finalmente, consigo obter um precioso acesso antecipado ao World of Kings para você. Então, galera, nós vemos aí que a equipe do Mark estava trabalhando firmemente com a ideia do early access e eles realmente conseguiram. E agora vai estar descrevendo aí, dizendo exatamente como isso vai funcionar. Vamos lá, então. Mesmo que seja por pouco tempo, os dados serão deletados depois, mas você poderá convidar amigos para participar. E cada conta vem com um maxi-level personagem. O que seria isso, galera? No caso, todos que conseguirem ser sorteados para participar desse early access vão ter suas contas com um personagem totalmente upado, um personagem full, para que você possa ter noção de como seria a experiência do endgame aqui do World of Kings. Como seria você ter um personagem completamente upado. Eu acho isso uma coisa bem bacana, vai ser uma experiência única aí para quem puder estar jogando, vai ser bem legal. Algumas especificações que ele deixam é que esse teste se iniciará no dia 27 de maio e ele vai terminar antes do lançamento oficial. Eles deixam claro que são poucos jogadores limitados que terão acesso antecipado ao World of Kings. Deixam claro também que todos os dados serão apagados após o término do teste, ou seja, você não levará essa conta para o jogo oficial. No caso, esse evento já se iniciou para que você possa estar concorrendo a uma dessas contas que vão participar do acesso antecipado. E tudo que você precisa fazer, no caso, vai estar dizendo lá, que é para você fazer um upload da postagem, copiar toda a parte que vai estar dizendo lá, vai estar bem indicado na postagem. Vou deixar o link na descrição para vocês irem lá na página oficial e estarem conferindo. Sobre as regras aqui do evento, vão ter um sistema de pontos, como por exemplo, compartilhar com seus amigos. Você vai ganhar três pontos, comentário dos amigos são dois pontos, um compartilhamento do amigo você ganha um ponto e por aí vai. Depois do evento, quem tiver mais pontos vai ter mais chances de ganhar a conta do acesso antecipado. Aí, no caso, você vai dizer para você compartilhar com todo mundo e tudo mais, para que seus amigos possam te ajudar a vencer. Beleza? Então, galera, vai estar na descrição aí para vocês estarem participando. Vai também dizer aqui um pouco mais claro que o privilégio para ter o acesso antecipado, sete jogadores serão selecionados para convidar quatro amigos, né? Cinco jogadores poderão convidar um amigo e outros cinco jogadores somente serão escolhidos para jogar. Vão poder jogar, não vão poder convidar ninguém, beleza? Todas as pontas que participarem vão ganhar um personagem no level máximo. E basicamente é isso. Tem também algumas contra-indicações de coisas que você não pode fazer, caso contrário, você vai estar se prejudicando. Como, por exemplo, cada jogador você vai poder carregar uma postagem, né? Você não vai poder flodar a postagem nem nada. Para você não comentar ou compartilhar a publicação de outro participante. E vai dizer também que, além de você fazer a publicação, você pode botar alguma coisa para que seja mais chamativo. Então, quem tiver mais like vai ganhar nessa parada. Bom, galera, dessa forma eu desejo boa sorte a todos vocês que queiram tentar. Eu espero vocês lá no acesso antecipado. Vai ser bem legal, vai ser uma experiência bem bacana para todo mundo que conseguir. E no dia 30 o jogo vai estar aí completão para a gente poder jogar junto e curtir essa aventura. Lembrando mais uma vez que o link do pré-registro na Play Store vai estar na descrição e também o link de todas as páginas. Então, galera, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.